Fala galera, beleza? Aqui é o Murilo e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo da minha série do Resident Evil HD Remastered aqui para o canal. Episódio de número 5, campanha do Chris. Então, bora continuar daqui onde eu parei. Deixa eu estar guardando assim que Remu está levando a shotgun com sua munição e a chave do Elmo. Sendo assim, vamos embora. Aqui nesse vídeo a gente vai ter muita coisa para fazer, meu amigo. Já vamos começar subindo aqui então e vindo aqui, galera. Nesse vídeo nós vamos terminar lá nas cavernas, tá? Então temos que fazer uma boa parte da mansão. A parte que a gente ainda não checou da mansão, beleza? Então é isso aí. Usar aqui a chave do Elmo, tá? Entrar nessa porta. E ok, aqui vai ter aquele puzzlezinho básico, né? De empurrar a mini estátua. Empurrar a estátuazinha básica. A parede vai estar fechando. E aqui não tem segredo, né? É a mesma coisa que a campanha da Jill. É só empurrar. Não se preocupe que o Chris não vai ser esmagado, tá? A estátua segura. Apesar da parede eu entrar no braço dele. Não é problema. Então, beleza. Agora só está vindo aqui fazendo o mesmo esquema, né? Ativar. Volta. Para não ser esmagado. E vem aqui. De novo. Agora por esse lado da estátua. Empurra ela desse lado aqui. Já era. Fichinha. Mais uma adaga. Agora vamos estar descendo nesse buraco. E aqui vai ter o primeiro livro. Águia do Sul, Lobo do Norte. Livro 1. File. E vão estar descendo aqui de novo. Nome do George Trevor. Criador da mansão. Descendo a escada. Bom, aqui vai ter algumas baratas, né? Quero dizer, aranhas. Aranhas. Então a gente tem que ser o mais rápido possível. Pegar aqui o mapa do P1, né? Só para quem quiser. Bora que eu quero a munição de shotgun, parceiro. Essas aranhas não estão para brincadeira não, hein, mano? Deixa eu passar, minha filha. Deixa eu passar, minha filha. E aí, show de bola. Consegui passar sem dano aqui. Mas é isso aí. Aqui vai ter dois zumbis, tá? Se eu não estou enganado. Duas ervinhas aqui que eu... Posso estar pegando, mas... Bom, azul eu sei que eu não vou usar, né? Azul é se tu tomou veneno da aranha. Vai ter uma adaga ali no chão, mas... Vamos deixar vir um zumbi... Para dar aquele headshot maroto, né? Esse tomou headshot, mas... Provavelmente o próximo não vai tomar. Provavelmente esse aqui vai morrer só com um tiro na cabeça mesmo. Normal. Foi com dois tiros ainda. Só para gastar minha munição. Beleza, jogo. Pegar aqui então a adaga. Vou pegar a erva vermelha, tá? Provavelmente eu vou ter que acabar... Descartando ela. Mas... Vamos ver. Talvez eu acabe usando também. Vamos vir aqui então... Trocar o fusível, simplesmente, né? Já que o Chris manja das... Eletrônicas aí. Que nem a Jill. E agora vamos voltar aqui. Aqui, nós vamos estar saindo na cozinha. E beleza. Aqui estamos na cozinha. Vai ter um zumbi ali. E vai ter um outro zumbi aqui. Tentar meter aquele headshot. Show de bola. Até headshot aqui nem é tão relevante. Mas, beleza. Chamamos o elevador. Tá? E aquele outro zumbi lá deixa quieto. Não vale a pena. E aí... Pois bem. Descemos aqui. Aqui vindo vai ter um zumbi. Olha o cara, tá? Então... Já mete um balaço nele pra deixar de contar a história. Vindo aqui vai ter outro. Foi quase na cagada que eu... Consegui acertar. Mas deu certo. Bom... Aqui vai ter uma ervinha, tá? Vai ter ali, acho que... Duas verdes? Cara, eu juro que tinha... Uma vermelha e uma verde aqui, galera. Será que o jogo alterou? Ah, não. Tá aqui a vermelha. Então tem... Duas ervas vermelhas. Uma antes e uma agora. Eu só vou estar pegando uma. Porque senão eu não vou ter espaço, né, cara? Aliás, eu acho que a minha vida não está tão boa. Então... Já vamos usar aqui já essa cura já, então. Vamos usar pra nós poder botar a vida completamente no máximo. Vamos ter um boss logo à frente pra enfrentar. E é sempre bom ter a vida no máximo. Então... Vindo aqui vai ter uma porta secreta, né? Vai ter alguns itens bons pra nós. Vão ter duas balas de shotgun. Vai ter 12 munições de shotgun pra nós aqui. 6 a gente gastou, então... Repusamos a 6 e ganhamos mais 6. Aqui vai ter uma granada. Praticamente não vou estar usando mais esses itens de defesa. E a bateria principal pro elevador lá do jardim. Que nós vamos pra lá. E beleza, galera. Bora continuar. Destrancar essa porta. Provavelmente vai ter um Crimson Red pra enfrentar aqui. Tenho certeza, né? Equipar 12 no caso de alguma emergência. Aqui o bichão. Um tiro só. Um tiro só. Morreu. Na cabecinha. Aqui vai ter um Zubi gordo, né? Esse aqui não quis morrer. Bora, rapaz. Vem, então. Mais um Crimson Red pra vala. Dois Crimson Red. E aquele gordo também vai virar Crimson Red. Então, vocês viram que não é fácil, né, cara? Deixa eu ver se o caminho é esse. Bom, é esse aqui, galera. Então, bora lá. Vamos estar voltando ali pra sala daquela armadilha das chaves, tá? Que agora nós estamos com a chave do elmo. Podemos desbloquear uma outra porta que estava oculta. Então, só seguir aqui, sem problema. E aqui, galera, vamos usar a chave do elmo. E agora, galera, se preparem que nós vamos estar enfrentando um boss. Vamos estar enfrentando a Inhal. De novo. A serpente, tá? Então, cura. Tem aqui, no caso de alguma emergência, né? O que eu recomendo vocês estarem fazendo? Tentar dar dois tiros nela. Você recua. Dá dois tiros. Desce. Pra facilitar um pouco o caminho. E aqui embaixo, é um pouco mais complicado, galera. Um pouco mais complicado. Eu costumo estar seguindo o rabo dela. Pra meter bala. Acho que acertei. Acho que ela vai vir aqui. Vamos ver pra onde ela vem. E é isso aí. Só tá seguindo o rabo dela de novo. Espero que ela não troque a direção. Bora, Cri. Bora. Cadê tu, sua lavarenda? Acto tá aqui, né? Venha. Tá se escondendo por quê? Devia. E já era. Caramba, sem danos, hein? Chupa essa manga. Chupa essa manga. Quem diria, hein? Quem diria. Foram oito tiros, tá? Bom, como eu não vou ter espaço. Vou estar descartando essa cura aqui, né? Usando. Caso vocês tomem dano, vocês usem as ervas, né? Mas eu passei sem danos da Inhal, galera. Meus parabéns pra mim. Com o Cris aqui no remake é bem mais fácil que no clássico. Com o clássico, tu passar dessa Inhal, com o Cris, só com a Shotgun, naquele espaço minúsculo. Que era no antigo, meu amigo. É praticamente impossível. Tu toma dano. E aqui você vira a estratégia, né? Você não deixa ela atacar de frente. Tomando distância. A Shotgun é eficiente. Vai mais ou menos oito tiros pra matar ela. Certeiro. E show de bola. Já era. Não tem segredo. Então, pegamos aqui o segundo livro. Outro livro. Águia do Sul, Lobo do Norte. Que é o segundo mendaleão. Temos os dois agora, então... A gente pode prosseguir. Certo? Então, bora lá. Então é o seguinte, galera. Só vim pra cá, então. Aqueles zumbi gordo não virou Crimson Red ainda, mas... Tanto faz, a gente não vai voltar mais por aqui, então... Não vamos cruzar com ele novamente. Usar aqui a chave do elmo pra desbloquear essa porta. E eu vou estar indo ao baú. Agora, pra descartar alguns itens. Beleza? Então, beleza. Ok. Vou estar guardando esses medalhões. E essa bateria. De resto, tudo normal. Daqui a pouco eu já vou ter que vir aqui novamente. Creio eu, né? Ou até que não. Até que não. Bom, aqui é o seguinte. Subindo. Bora tá entrando nessa porta agora. E aqui vai ter aquele esqueminha... Da águia. Que ela fica vendo os olhos. Tá? Então, a gente tem que despistá-la. Aqui vai ter um file. Aqui são as ordens da umbrela, né? Que o Wesker recebeu de atrair os caras pra mansão. Mais uma adaga aqui. E assim explica, né? Então, bora tá empurrando isso aqui pra cá. E vamos tá apagando a luz. Apagamos a luz. Então agora é o seguinte. Vamos fazer a águia virar no máximo pra parede. E vamos tá subindo nessa cômoda. Vai, Chris. Consegui. Bem a tempo. Pegar aqui a pedra amarela. Bora fazer a águia grudar aqui na parede de novo. Subir aqui no cômodo e pegar a pedra vermelha. E é isso aí. Pegamos as duas. Agora vamos sair. E show de bola. Vamos tá descendo. Vamos tá sendo rápidos agora, galera. Que vai tá vindo dois Hunters por aqui. Dois Hunters. Só sai vazado. Não precisa tá matando eles, tá? A não ser que vocês queiram. Mas pra mim não vale a pena. Segue por aqui. Entra nesse cantinho. E agora nós vamos tá trocando. Essas duas pedras aqui, tá? Aliás, um. Porque a azul. Eu já troquei no começo da série. Então agora eu vou tá trocando. A pedra amarela. A vermelha não cabe aí, tá galera? A vermelha nós vamos usar depois. E caso tu queira fazer o final certo, com a pedra amarela, tu troca pelo primeiro modisk do game. Beleza? Com esses modisks tu vai salvar a Jill. Mas claro que todo mundo já sabia disso. Então, reiterando, tá? Quer salvar a Jill, pega os modisks. Se não, não precisa pegar. Vamos vir na manha aqui agora. Passar ali, quase. Show de bola. Deu pra driblar esse louco. Então agora é o seguinte. Nós vamos tá voltando aqui pra sala de jantar. E olha a música. E vamos tá voltando pro hall da mansão. Beleza? Vai ter aquele puzzlezinho chato pra gente tá fazendo depois que é da caixa de joias. De montar as pedras lá. Aquele puzzle é chato pra caramba. Com a campanha da Jill, eu demorei acho que uns 3 ou 4 minutos pra fazer aquele puzzle. Usar aqui a chave do elmo pela última vez. E vamos tá abrindo a porta. Beleza. Aqui vai ter outro file. Ok. Vai ter um ink ribbon aqui nessa escrivaninha. Vocês abram se quiserem, mas eu não vou tá pegando. E aqui. Vamos tá vindo pra cá. Vai ter um zumbi aqui, tá? Um zumbi gordo, se eu não tô enganado. Só desviar dele aqui. Bem tranquilo. Pega aqui então. Bora, Chris. Pega aí. Pega a caixa de joias. Se quiser pegar a daga, pode pegar. Levanta que o bicho tá doente. O maluco tá doente, rapaz. Vamos sair daqui primeiro. Pode deixar esse zumbi gordo aí. Ele não me fez mal agora. Então deixa ele aí. Bom, a daga eu acho que a gente tem oito. Granada cinco. Bom. Bora tá fazendo o puzzle. Combinar a caixa de joias com a pedra vermelha. Vai tá caindo o emblema. A gente vai ter que tá montando. Então agora, meus queridos. É uma santa paciência pra montar isso aqui, velho. E eu tenho que me lembrar como é que monta. Porque é chato, viu, cara. Deixa eu ver. Acho que é assim, né. Senão também eu vou ter que ficar refazendo. Isso que é foda. É aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Botar essa aqui um pouco mais pra cá. Essa de baixo um pouco mais pra cá. E essa aqui eu sei que cabe aqui. Não vem mentir pra mim, jogo ruim. Não vem mentir pra mim. Bom, agora essa aqui. Deixa eu ver. Vai aqui no meio. E a última pra fechar. Só pode ir aqui, né. E agora haja paciência pra poder coisar esse troço aqui agora. Creio que agora vá. Vai ou não vai? Foi. De boa, galera. Foi bem mais fácil com o Curious agora. E a sequência é mais ou menos assim, né, cara. Tem que ir tentando. Então pegamos aqui então a chave do emblema, tá. E... Beleza. Beleza. Então agora é o seguinte. Nós vamos tá fazendo corte lá pelo cemitério, beleza, galera? Pra não ter que enfrentar... Os cachorros de novo, tá. Se tu for pelaquela porta dupla, tu vai ter que enfrentar os cachorros. Que a janela vai tá trincando lá. Aquela primeira janela no game. Os cachorros vão tá lá e vão dar dor de cabeça. Então... Nós vamos cortar caminho pelo cemitério. Por mais que seja um pouquinho mais longo. Vamos cortar pela... Porta dos quadros, né. E é isso aí. Só vim pra cá. Então agora, galera, bora tá vindo aqui usando essa chave. E descartar. E aqui, galera, vocês vão ouvir um barulho. E eu já explicarei pra vocês o que é. Então, galera, seguinte. A Rebeca, ela tá em apuros. Então a gente tem quatro minutos pra tá salvando ela, tá. Acende o abajur, pega a bala de shotgun. Acho que aqui não tem mais nada, né. Aqui vai ter um objeto de metal. E uma granada. Então bora lá tá salvando ela. Ela vai tá correndo perigo dos hunters. Beleza? Se eu não me engano, no clássico também. Ela corre perigo dos hunters. Se tu faz uma escolha errada. Lá no Director's Cut. Aqui, mesmo se tu fizer certinho, faz parte da história. Nós temos que resgatar ela, tá. Então bora tá subindo aqui. Eu acho que aqui, bom, nem ouso em entrar nessa porta da direita, tá. Se não pode dar problema. E vamos tá vindo por aqui fazendo a volta. Então é o seguinte, galera. Vamos equipar shotgun. E assim que a cena trocar pro Chris, a gente já tem que meter bala no hunter, beleza? Um passinho pra frente, mete bala no hunter. De duas a três tiros, mata ele. Três tiros. Matei o hunter. E salvamos a Rebeca. Rebeca. Chris. Você tá ok? Eu não queria te sentir preocupada. Nós não podemos ficar aqui mais tempo. Nós temos que ir para os outros e encontrar um caminho fora daqui. Você está com a minha? Sim. Então eu vou para frente. Até então, Rebeca, você está em sua própria. Estou tranquila e use o seu melhor julgamento. Entendeu? Eu posso lidar com a minha própria. Boa sorte. Eu não queria te sentir preocupada. Tem uma impressão de alívio no rosto. Com certeza, né? Foi salva pelo Baba Chris. Aí. É, meu. Quem diria. Por isso, salvando a Rebeca. Mas é isso aí. Bom, se vocês demorarem muito para atirar no hunter, tá, galera? Ou derem passo pra frente e não fizer nada. O hunter vai estar matando a Rebeca, tá? E aí vamos estar fazendo o final ruim no game. Então, seja ligeiro. Dá um passinho pra frente e mete bala no hunter, beleza? Então é isso aí, galera. O que eu vou estar pegando agora? Eu vou estar pegando a bateria. Deixa eu guardar o modisk. E tá guardando o objeto de metal. Bom, eu vou estar levando a shotgun, a munição, só por precaução. E, é claro, a bateria e a manivela quadrada, obviamente. Não vamos esquecer da manivela. Vamos estar saindo. E, beleza. A maçaneta da porta foi consertada. Então, o Esker consertou o maçaneta da porta. E é isso que nos interessa. Bora tá prosseguindo pra cá. E é isso aí. Só tô fazendo o caminho de novo para a guard house, tá? E, beleza. Não tem mistério aqui. Show. Aqui não vai ter mais cachorro, pois eu os matei no vídeo anterior. Dois vídeos atrás eu matei esses cachorros, melhor dizendo, né? Aqui eu vou ter que ir na cautela, porque vai ter as cobras, né? Vai ter as cobrinhas chatas. Pra mim tá enfrentando. Ou driblando. Bom, o segredo aqui é se arrastar na parede. Que daí elas não te acertam, tá? Aí, certinho. Só tá indo rapidinho. E encostando ali na beirada. Que elas não te acertam, beleza? Lembrando que eu matei a cobra que tava só camperando no vídeo passado. Aquela cobra vocês matem com a shotgun, tá? Porque ela incomoda demais. Ela pula no cara. E aí já viu. No vídeo passado eu mostrei como é que se faz. Então vem aqui, pluga a bateria. E pode estar subindo neste elevador. E é isso aí. Agora. Só voltar. Que nós vamos estar enchendo a piscina de novo com água. E liberando. Liberando espaço nas cavernas. Beleza? Então, beleza. Usa aqui a manivela quadrada. Segunda e última vez que nós vamos estar usando ela, tá? E beleza. Sem segredo, sem mistério. O som da cachoeira parece ter parado. É isso aí que a gente quer. Então agora a gente não volta mais por aqui. E sim por aquele elevador que a gente usou agora há pouco. E é isso aí, galera. Só tá voltando. Não tem segredo. Mesma coisa do clássico. Fazulzinho da cachoeira aqui. E é isso aí, galera. Agora nós vamos estar indo para as cavernas. Beleza? Só seguir esse caminho. E beleza. É isso aí. Show de bola. Aqui está o baú. Tá? Vai ter o Inky Ribbon aqui. Então eu vou estar salvando o game agora. Deixa eu guardar essa manivela quadrada que eu não vou estar usando. Bom, no próximo vídeo então a gente continua, tá? Eu vou ver quais as armas que eu vou levar no próximo. E é isso aí. Tá salvando o game. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esta foi a quinta parte da série do Resident Evil HD Remastered. A campanha do Chris. Se tu gostou do vídeo, deixa teu like. Comente o que achou do vídeo. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos episódios. Até o próximo vídeo. Falou e fui!